A limba foi preso, agora sou eu o patrão, a turnar-se do shopping, e este carro é meu. Olha, foi preso, ao menos olha, foi eu ficar com tudo o que é dele. Tu sentes-te bem, quando eu te digo, se é para parar o teu eixo. O que é que queres que eu faça? Não me sinto bem nem me sinto mal, quem é que sou eu para andar a policiar as relações que o meu eixo tem com outras pessoas? Não sou ninguém. E por cima nós... Easy, vai com Easy. Ah, desculpa. O carro é apertado, o carro é apertado. Não, o carro não é apertado, tu é que és filho de aviador, certamente. Ah, ah, ah. Diz a perna fofa e dura ao mesmo tempo. Tira a mão da minha perna antes que eu tire a minha perna. Tira a mão da minha xuxa. Tira a mão, é. Tira a mão da minha xuxa. Sim, tira o bilhete. Estava a dizer, eu não sou absolutamente ninguém para policiar as relações com o meu ex, noivo, namorado, manito, tem com qualquer... Estou a sentir um cato de ciúmes, estou a sentir, estou a sentir. O meu cartão acabou de espirar agora, nem sequer consigo abrir a porta. Olha lá o carro, meu irmão. Olha lá o time, consegui entrar, mas não consigo sair. Opa, a vida, a vida até destas coisas, já viste? Ó, Bizi, manda-me, dá-me lá um cartão novo, vá. Oh, puto de merda, já nasceu. Dá-me lá então. Mas não é a dar, não. Nós somos, nós sempre fomos amigos. Vou-te fazer muito desconto. Cinco mil. Cinco mil, e? Claro, então o último foi sete mil, estou a fazer cinco mil, que é que... Segura o Tizzi. Ah, dai. Ah, dai. Porquê que o Basílio diz sempre, segura-te e depois vai ele com o caralho de sempre? Bom, a discussão entre a Alana e a Dixie, etc, é que acabou, é que eu soube que eles andavam a falar com a Alana para tentar ajudá-la e a tentar orientá-la nisso. Já estás tu com a ajudá-la a superar, tu tens uma peça... Tu estás a ver o que eu lhe tenho na mão? Aquilo é uma pistola, estás de ouvir? Aquilo é uma pistola. E sabes quem tem a Alana na palma da mão sou eu, que já bati duas punhinhas e estás a peixar nela. Eu vou dizer uma coisa, eu vou-te ao cu. Eu não aperto a minha tromba ou não, hein? Oh, oh, Izzy. Izzy? Izzy? O que é que se passa? Tudo bem? Venha lá, senhor Benur, que eu levo ali, Alanco. O que é que tu queres agora de mim, o que é que tu queres de mim, vai-te embora, eu não te quero para nada, vai-te embora de aqui, pai. Olha lá, é melhor de arrancar, diz que eu não sei se sou o pai dele. Oh Izzy, é mesmo o teu pai? É igual a ele, é tão feio como ele, o nome é igualzinho. Não, 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 não. É, ele é o meu pai, é cigano. É, ele de certeza, como é que te chamas? Ah, não vou dizer, hein? É, é o meu pai, não acredito. Está tudo bem? Está tudo, está tudo. És linda. É que sou, ah, ia dizer, é que sou. Ah, ah, apanhada, estás a ficar apaixonada. Estás a ficar apaixonada, tem cuidado, Mel. Tem cuidado, porque não há um caminho sem volta. Eu não me apaixono. É um caminho sem volta, Mel. Não és a única, toda a gente se apaixona por mim, é normal. Eu tenho um coração de pedra. Não me faz mal, que eu sou uma picarita. Você quer ser doido. Vamos lá. Tchau. Toma. Então, Zónia. É tão easy. Por que é que nós estamos, tipo, nas traseiras de um edifício? Dá-me um dos chumos que eu deito os dois que eu... Estão naquelas cenas que... Eu não sei como é que se chama. Aqueles suportos para copos. Sim. Estão... Suportos. Por que é que estás a falar assim? Estão... Não, 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 não. Amor, que eu vou a saber se estou escuro ali e tudo. Ah, estou só a trocar a porta, peraí. Easy, dá-me um dos chumos. Sim, calma, pô, vocês... Caralho, surdo. Não. Piu. Oh, não sei se eu... Quero te passar. Oh, vida, tens a tua pistola já? Não. Dá ali no carro. Oh, meu amigo. Está na mala do carro. Olha, o Basilo gostou, viste? Obrigado. O Basilo gostou. Tá, fi? Vou ter-te de dar mais 50 euros por causa dessa. Olha, eu ia dizer isso mesmo, Sly, foda-se. Tendo a fazer-te escrever. Olha, o Basilo pelo menos gostou da piada, pá. Não soube, mas tu estás mesmo a dizer isso. Faz o sentido ou é tipo um brincadeira? Sim. Não, estava a fazer boi sentido à volta da bofa e os gatos estão todos a olhar para mim e pensar que é este gato que grita, grita e não diz nada. Então já te ligo. Estás no carro de café? Estou mesmo a chegar. Já, já. Já, mas vês que cortou para ele também. Ele também está a cortar. O que é isso? Curtes de voyeurismo? Já, curto de boé de ouvir-te a ti. Não é o voyeurismo esse? Não, voyeurismo é tu ficares... Imagina. Já, depois já me masturbi com a CMR. Eu não sei o que é que é pior. E esse é o CMR que tu estavas a ver? Estava a ver a Ana Isabel Leal, é uma rapariga, e depois eu o fiz e masturbi-me. Opa, o quê? Estava a ouvir uma rapariga que era a Ana Isabel Leal. Sim, e tu estavas a ver uma moça na internet e estavas com uma no Malakias? Já, já. Não sei, você não me chota. Mas não era pornografia, certo? Não, não, estava só a fazer barulhos. E eu masturbi-me. Eu não tenho palavras, Gigi.